Putaria de verdade é com o Cauã e o João Teimor Putaria de verdade é com o Cauã e o João Teimor Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo No começo dói um pouquinho, mas depois fica gostoso No começo dói um pouquinho, mas depois fica gostoso Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo O que você já ouviu falar do João Teimor Me falaram que da primeira vez dói um pouco, mas depois fica gostoso Mas é uma dor suportável? É uma dor prazerosa, depois salvada Putaria de verdade é com caô e o João temor Putaria de verdade é com caô e o João temor Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo No começo dói um pouquinho, mas depois fica gostoso No começo dói um pouquinho, mas depois fica gostoso Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo O caô que lançou essa, lançou no ritmo novo O caô que lançou essa, lançou no ritmo novo Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo Putaria de verdade é com o caô e o joão tem moço Putaria de verdade é com o caô e o joão tem moço Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo O que você já ouviu falar do joão tem moço? Me falaram que da primeira vez dói um pouco, mas depois fica gostoso Mas é uma dor suportável? É uma dor prazerosa, depois só vai Putaria de verdade é com o caô e o joão tem moço Putaria de verdade é com o caô e o joão tem moço Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo No começo dói um pouquinho, mas depois fica gostoso No começo dói um pouquinho, mas depois fica gostoso Ela bate na pica, ele desce, ela bate na pica, ele sobe de novo A CIDADE NO BRASIL